E essa é a Rua Tiers, olha a situação da Rua Tiers hoje 10 de outubro terça-feira à direita à esquerda só Camilos e essa é a situação da Rua Tiers hoje é complicado galera todo mundo tem que trabalhar mas a rua tem que ficar livre né e eu penso assim você também é gente pensamos assim na teoria mas na prática não é senão esta é a Rua Tiers aqui a nossa esquerda a moda GR eu faço questão de mostrar para vocês mas ela divide espaço aqui com o estantão de camelôs aqui à esquerda o shop Volteira direito Volteira Prêmio tô pensando se eu vou em frente ou não tá complicado passar hoje para lá eu tô quase voltando vou passar vai já estamos aqui é assim ó tem que pedir licença para poder passar à esquerda aqui o shop Volteira à esquerda Volteira Prêmio e essa é a situação da Rua Tiers hoje e aqui é assim ó para um carro para todo mundo não tem o que fazer tem que esperar que ele carregue ali para ele dar continuidade ao trabalho e olha que situação gente olha que situação galera estamos ainda aqui na Rua Tiers e vem o bananeiro aí o veedor de banana e é assim ó só Camilos africano esse aqui são senegaleses à esquerda à direita tudo igual é a situação do braço hoje hoje sempre né não é só hoje não todo santo dia vou mostrar para vocês aqui a esquina da rua olha como tá à direita à esquerda quase impossível para te trafegar eu tô olhando umas bermudas aqui de 10 conto barata e aqui vamos cruzando né porque não tem o que fazer um cruzando aqui a Rua Alexandre Pedroso você viu como que é passa bem marchando né literalmente marchando e eu que tenho que parar para o eu vou fazer o que é assim mesmo estamos aqui ainda na Rua Tiers e deixamos a moda GR para trás número 105 da Rua Tiers Brás hoje 10 de outubro uma terça-feira e agora não vamos entrar aqui na Rua Hanima a nossa esquerda o shopping o shopping o shopping Porto Brás a nossa esquerda o shopping Galeria Pajé a nossa direita o shopping estacionamento do Porto Brás aqui ainda estamos na calçada na paralela da Galeria Pajé e aqui à frente a igreja Santo Antônio do Paris galera e aqui chegando na praça Padre Bento aqui Lago do Paris